Dizer que sempre, nunca é demais agradecer a imprensa de Santo Antônio de Azuis pelo papel que tem desempenhado ao longo de toda essa pandemia. Hoje, graças a Deus, totalmente recuperado da Covid-19. Agradecer a todas as pessoas que torceram por isso. Agradecer todas as mensagens que eu recebi ao longo dos 14 dias de isolamento. Com certeza, essas mensagens foram extremamente importantes. Até porque não é nada bom ficar 14 dias isolado e totalmente isolado como eu fiquei. Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade... Quero aproveitar a oportunidade... Para pedir... Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a todos aqueles que, porventura, estejam... De cor... É o de cá. Muito bem. Prefeito Rogério ao vivo aqui no Voz da Bahia. Nessa noite, você que está acompanhando a gente aqui... Problema... Vamos lá. Quero aproveitar a oportunidade para pedir a todos que nos acompanham neste momento... Que, porventura, estejam de Covid-19... Que essas pessoas tenham o mesmo cuidado que nós tivemos. A mesma responsabilidade para evitar contaminar os membros da família e quem quer que seja. É uma semana de muita alegria. Nós retornamos às atividades. Retornamos ao trabalho com toda a energia. E com notícias boas para a nossa cidade. Nós resolvemos anunciar nessa live de hoje uma flexibilização maior das atividades comerciais. Desde o início da pandemia, nós dizíamos o tempo inteiro que quem mais queria o comércio funcionando durante todo o tempo era o governo municipal. Mas, no entanto, era necessário, naquele momento, algumas medidas restritivas. Justamente para que pudéssemos, o mais cedo possível, retornar à normalidade. E estabelecemos, montamos, em parceria com as entidades empresariais, um plano de reabertura das atividades econômicas. E esse plano de reabertura previa a flexibilização em etapas. A primeira etapa já ocorreu. E agora nós passamos a anunciar a segunda etapa, uma vez que os critérios que a administração estabeleceu para a flexibilização para o anúncio da segunda etapa, esses critérios foram atendidos. De maneira que é muito importante que todos acompanhem essas informações e esses dados. Nós já estamos aproximadamente 30 dias com a estabilização do número de casos de ativos. Basta dizer que no dia, no dia 6 do 8, perdão, no dia 8 do 7, 8 do 7, nós tínhamos 172 ativos. E agora, 6 do 8, um mês depois, 28 dias depois, nós caímos de 172 ativos para 141 ativos. Um mês depois, 31 pessoas a menos ativas a menos. Então, nós entramos numa faixa aí de estabilização, do número de ativos, o que é muito importante para todos nós. É um dado muito importante. Mostra que nós não estamos crescendo o número de ativos. Crescendo o número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Então, essa estabilização contou bastante para que a Prefeitura pudesse, hoje, nessa tarde, estar anunciando uma flexibilização de outras atividades econômicas da nossa cidade. Um outro dado extremamente importante é o número de internados. Nós já chegamos a ter 24 pessoas internadas ao mesmo tempo, aqui em San Antônio de Jesus. Por exemplo, no dia 7 do 7, 7 de julho, um mês atrás, nós chegamos a ter 24 pessoas internadas ao mesmo tempo. E agora, dia 6 do 8, um mês depois, nós temos 19 pessoas internadas. Nós baixamos de 24 para 19 pessoas internadas, que é o cenário do momento. Colocamos também como critério e requisito para implementar a segunda fase da flexibilização, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado. E colocamos como patamar, para que fosse possível a flexibilização da segunda etapa, que o Estado não extrapolasse 75% de ocupação. Graças a Deus, nesse momento, nós estamos, no dia de hoje, com 65% da taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado. 10% a menos do que o patamar que nós tínhamos estabelecido. estabelecido naquela coletiva, com a participação do secretário de administração e o secretário de saúde, quando os mesmos anunciaram o plano de reabertura, naquele momento eles disseram que a segunda etapa do plano de reabertura só seria possível se os leitos de UTI do Estado estivessem com uma taxa de ocupação algo em torno de 75%. Graças a Deus, nós chegamos hoje, no momento do anúncio, com 65%, portanto, 10% a menos de ocupação do que nós tínhamos previsto naquela coletiva anterior. E o crescimento médio diário do número de casos, que nos anima muito também. Na primeira semana do fechamento do comércio, primeira semana, nos oito primeiros dias de fechamento do comércio, nós tivemos um crescimento médio diário em torno de 7,5%. Primeira semana. Na segunda semana, caímos para 4,95% de crescimento dia. Na terceira semana, caímos novamente para 4,25% da média de crescimento diário. Na quarta semana, caímos de 4,25% para 3,48% de crescimento médio diário. Na quinta semana, caímos para 3,07%. E agora, na sexta semana, nós caímos de 3,07% para 2,55%. 2,55% foi o nosso crescimento médio diário nos últimos oito dias. Então, nós saímos de 7,5% de crescimento dia para 2,55% da primeira semana para a sexta semana. Então, esses números todos são números que dão uma tranquilidade muito maior à administração municipal, que resolvem, nesta tarde, uma coletiva convocada, inclusive de última hora, sem provocações e sem pressões de nenhum segmento, nenhum segmento da sociedade. A Prefeitura resolve, por total desejo e baseado nos números e nas orientações técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, nós resolvemos convidá-los e convocar essa coletiva para anunciar à população, anunciar ao empresariado, anunciar ao comércio local, que a Prefeitura decidiu divulgar a flexibilização e a segunda etapa do nosso plano de reabertura das atividades comerciais, graças a Deus, confirmando aquilo que dizíamos o tempo inteiro, que nós tínhamos um planejamento e que o nosso planejamento, e que a partir do momento que a Prefeitura sentisse a segurança, iria avançar na flexibilização, porque ninguém melhor, ninguém mais do que a Prefeitura Municipal, gostaria de ver o nosso comércio, as nossas empresas, pulsando, crescendo, avançando e exercendo o papel que sempre exerceu ao longo de todo o tempo, que é um papel extremamente importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Feitas essas considerações, eu passo a palavra agora para o Secretário de Administração, que vai poder, se não detalhar, mas falar de maneira mais genérica, acerca do conteúdo do nosso decreto, que valerá para a próxima segunda-feira em diante. A palavra para o Secretário de Administração, Dr. Rico. Boa noite. Boa noite a todos. Como o Prefeito já bem explicou, nós seguimos na programação planejada na antecedência. Quando anunciamos o plano de reabertura, elegemos critérios, critérios objetivos, que justificassem, após o primeiro ciclo de 14 dias, o avanço ou o recuo, caso fosse necessário. Graças a Deus, os dados dão à Prefeitura a condição de avançar nesse plano de retomada. Então, a gente inicia, a partir de segunda-feira, a fase 2, entendendo que há um cenário de segurança, especialmente no que tange a garantir a assistência à saúde das pessoas, especialmente nos casos mais graves do COVID, aqueles que precisam de internamento em unidade de terapia intensiva. Então, a diminuição da taxa de ocupação no Estado, que hoje se encontra abaixo de 70%, o controle, a estabilidade da nossa taxa de crescimento dia, permite que avancemos para essa próxima fase. Bom, nós preparamos já, a comunicação já preparou um card, vai colocar ainda menos, com uma forma global, até para facilitar como é que ficam agora as atividades não essenciais, o funcionamento delas, já está aí na tela para vocês. Comércio em geral, né? Shoppings, centros comerciais, galerias e semelhantes, comércio de rua, lan houses, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Segunda a sábado, das 13 às 18 horas. Aí já temos uma novidade, porque estávamos com segunda a sexta. Tínhamos flexibilizado esse sábado que vem, depois de amanhã, por causa do Dia dos Pais. Mas agora a gente já está colocando, como a fase 2, a partir de segunda-feira, o funcionamento semanal, segunda a sábado, das 13 às 18 horas, do comércio em geral. Templos religiosos e igrejas. Também outra novidade, a extensão do funcionamento para diariamente, das 6 às 19 horas. É óbvio que no decreto vai ter os protocolos, as condicionantes, como já tínhamos nos anteriores. Aqui a gente só está falando apenas de horário, né? Mas tem aquela questão de limitação de quantidade de pessoas, duração das reuniões, tudo isso vai estar detalhado no decreto. Barbearias, salões de beleza e similares, segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Barbearias, lanchonetes e restaurantes, diariamente, das 6 às 19 horas. Bares, que não estavam na fase 1, né? E não funcionavam desde o início, não tive conseguimento que não havia ainda sido flexibilizado. Diariamente, das 13 às 19 horas. Os bancos, segunda a sexta, das 8 às 13. A gente está mantendo aquele formato de deixar o sistema financeiro separado do horário do comércio, tudo no intuito de minimizar os riscos de potenciais aglomerações, que a gente presenciava em toda a cidade, a imprensa noticiava, quando juntava comércio com banco, com lotérica, enfim. Caixa Econômica Federal, agências lotéricas e alguns correspondentes bancários, que são os transacionais, há um horário um pouco maior por conta do auxílio emergencial e dos benefícios sociais, que são esses segmentos que pagam. Então, por isso, eles têm um horário um pouco maior do que os bancos, segunda a sábado, das 7 da manhã às 13 horas. Serviços de fisioterapia, estúdio de pilates e academias. Também outra novidade, as academias que também, até então, não haviam sido flexibilizadas. Também haverá, obviamente, protocolos específicos no decreto. Segunda a sexta? Acho que aqui teve algum arquivo. Segunda a sexta. Então, seria segunda a sábado, não? Serviços de fisioterapia, estúdio de pilates e academias. Segunda a sábado, a gente vai estar corrigindo, das 5 da manhã às 19 horas, também haverá os protocolos específicos de quantidade de pessoas por metro quadrado. Quantas pessoas na academia? Vai haver a limitação da quantidade de pessoas por metro quadrado, a questão da duração do treino, da sessão, enfim. O pessoal do segmento das academias encaminhou sugestões para a Secretaria de Saúde, assim como o comércio também fez as entidades. Então, a gente também está levando isso em consideração. Inclusive, é importante falar que nós hoje tivemos uma reunião com o segmento, com o pessoal das academias, e assim, a gente vai estar autorizando o início da abertura. O momento de cada um, cada estabelecimento abrir, eles vão decidir. Inclusive, nessa reunião de hoje foi sinalizado que eles podem precisar de um tempo a mais para se preparar, para se adequar aos protocolos. Então, assim, a gente está autorizando, mas aí cabe a cada estabelecimento com responsabilidade, verificar o momento ideal, que ele tem condições realmente de abrir com segurança para os clientes, para aqueles que vão frequentar as academias. E os estacionamentos e serviços de lava-jato, segunda a sábado, das 5 às 18 horas. Esse aí já estava funcionando antes. Então, assim, a gente está dando mais um passo, né, no caminho da volta das atividades, ampliando segmentos que até então não estavam funcionando, ampliando horários de alguns segmentos. E vamos agora fazer o quê? Iniciar, então, esse novo ciclo de mais 14 dias. A partir de segunda-feira, o segundo ciclo de 14 dias. O primeiro termina agora, na fase 1. E nós vamos seguir com esse trabalho de monitoramento. Vamos avaliar como é que vai ser o comportamento do vírus nos dados da nossa cidade. Taxa de crescimento, como é que isso vai bater na porta do hospital, taxa de ocupação, continuar observando, para que isso dê o norte necessário para a prefeitura, para as próximas tomadas de decisão. Então, a gente vai agora iniciar esse novo período, de um ciclo de mais de 14 dias. Tem alguns segmentos, inclusive, que ainda não estão aqui funcionando, né, exemplo de cinemas, clubes recreativos, ainda não foram contemplados. Então, a gente aí precisa aguardar agora um novo ciclo, para quem sabe, podemos então dar novos passos até chegar a uma total normalidade, no total retorno das atividades. Mas vamos fazer isso, como a gente anunciou, de forma gradativa e com responsabilidade. Se, no futuro, os dados recomendarem um recuo, a gente não vai hesitar também, se for necessário, em recuar, porque a prioridade vai continuar sendo a vida e a garantia da assistência à saúde das pessoas, especialmente, repito, nos casos mais graves do COVID-19. Prefeito Rogério Andrade. Eu passo agora para o secretário Leandro, para que possa fazer algumas considerações, no sentido de colaborar com as nossas falas, com a minha fala, com a fala do secretário de administração, não, mas só reforçando que a Prefeitura, nesse momento, anuncia a segunda fase do plano de retomada das atividades econômicas, justamente porque compreende que, nesse momento, é possível, diante dos números, dos indicadores que nós temos, e nos dá a tranquilidade, a segurança de que a vida das pessoas, a saúde das pessoas, a gente tem uma segurança de que, ao permitir a flexibilização, mas essa flexibilização, nós não estaremos, nesse momento, colocando em risco a vida das pessoas, uma vez que os indicadores e os números permitem essa flexibilização, mais essa flexibilização, essa segunda fase do plano de reabertura. Eu passo agora para o secretário Oiano. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de audiência, mais uma vez, através da imprensa de Santo Antônio Jesus, para que o poder público e a Secretaria de Saúde possa se comunicar com a população. Aqui um cumprimento a todos os santantonienses, em nome do prefeito da cidade, Rogério Andrade. Seja bem-vindo, prefeito, mais uma vez, às nossas coletivas aqui, o senhor que passou por uma quarentena, muito embora sem sintomas, saudável, identificada com a Covid-19, mas que, já hoje, muito bem, representa, mais uma vez, o poder público e a Secretaria de Saúde. Agradecer ao secretário de Administração, Ivo Coutinho, pela extensa colaboração nos trabalhos com a saúde, e para todos os colegas, obviamente, uma vez que a Secretaria de Administração é algo extremamente importante para dar fluidez aos trabalhos de cada parte, em especial a Secretaria de Saúde, nesse momento. E dizer, ser breve, para que a gente possa ter mais espaço aqui com a imprensa para os devidos questionamentos, que tudo que foi colocado aqui, tanto pelo prefeito, como pelo secretário de Administração, dá-se da seguinte maneira, através dos nossos estudos epidemiológicos, do departamento, da Secretaria de Saúde, todos eles, da atenção aos nossos pacientes, desde os nossos pacientes, em cenário ambulatorial, que encontram-se nos monitoramentos que fazemos até o paciente que necessita de uma assistência maior, seja em leitos clínicos ou leitos de UTI, as semanas epidemiológicas que são estudadas dia após dia, exemplo, fechamos o último panorama com uma média dos sete últimos dias, com 2,1% de taxa de crescimento, hoje tivemos um incremento, um boletim epidemiológico de hoje, o senhor já sabe, de 28 novos casos, nas últimas 24 horas, e que representa, no dia de hoje, uma taxa de crescimento de 1,9%, mas que são 141 pacientes ativos, sendo que 122 pacientes, dentro de casa, no domicílio, respeitando a quarentena, e bem acompanhados pela Secretaria de Saúde, e 19 pacientes internados. Lamentavelmente, o senhor já sabe a dureza que é enfrentar a Covid-19, e realmente é uma doença muito séria, repetimos isso aqui várias vezes, essa situação, tivemos 25 óbitos, mas está dentro de um panorama de pacientes extremamente assistidos. uma cidade com mais de 100 mil habitantes, com mais e muito mais de 100 dias de pandemia, com 25 óbitos, se é que a gente pode dizer a palavra apenas, porque dói muito, estendo mais uma vez a nossa solidariedade aos familiares, mas todos eles, todos esses pacientes extremamente bem atendidos em Santo Antônio Jesus, e a rede que essa cidade de Paulo faz parte, através, inclusive, do especial trabalho do prefeito, que se articula muito bem com o governo do Estado. No mais, é agradecer a presença de cada um de vocês, e dizer que existe mais instrumentos no poder público, e na Secretaria de Saúde, para as próximas semanas, como também colocou o secretário de Administração, porque Semana Epidemiológica, a gente tem que ter toda uma atenção, hoje nós estamos falando da segunda fase de flexibilização das cadeias produtivas, e com equilíbrio da saúde e economia, e priorizando a assistência e o cuidado aos nossos pacientes, os profissionais da saúde também, mas estamos contando, desde a primeira fase de flexibilização dessas cadeias produtivas, às semanas epidemiológicas, ou seja, chegando entre a quarta e a sexta semana da Epidemiológica, que é um ponto de corte, nós estaremos aqui para oferecer novos dados, novos números, e quais serão as medidas de acordo com esses dados. Esperamos que a gente continue com esse nível, inclusive para menos, para baixar cada vez mais, para tanto, a população tem que nos ajudar e colaborar, permanecendo em casa. Muito obrigado. 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 Obrigado.